Gravando Conseguiu bem alto Aqui não vai sair nunca Vamos ver Eu vou ir bem alto dessa vez, papai Tá Olha, que altão Foi o mais que eu pude Ai, quase, relou Papai, papai, desculpa Enquanto isso, na sala de, com sono Vai Você vê? Você vê? Você vê? Você vê? Você viu? Se deu com a boca Dá tchau pra câmera Tchau